O pai de Victor aplaudiu a decisão da justiça. Foi até a Fernanda, a mãe da Marcela, que nos enviou o documento. Não vou falar de alívio, mas a verdade agora apareceu. Não adianta falar que ninguém sabia, que ninguém viu, que ninguém escutou, que não estavam correndo. A justiça ainda não definiu uma data, mas Eduardo Henrique de Souza Rezende e Arthur e Uri Barbosa devem ser julgados diante de um júri popular pelo homicídio qualificado de Marcela Sônia Gomes do Amaral, de 15 anos, e Victor Fonseca Rodrigues, de 20. E ainda responder por três tentativas de homicídio em relação aos sobreviventes do acidente, que aconteceu no dia 7 de maio de 2022, na Avenida T9, em Goiânia. Na decisão, o juiz da segunda vara de crimes dolosos contra a vida apontou a presença dos indícios de autoria e participação dos dois acusados, visto que eles dirigiam os veículos em via pública, em alta velocidade, numa possível disputa automobilística e depois de ingerir bebida alcoólica. E assim, eles assumiram os riscos de causar as mortes e lesões nas vítimas. A partir do momento que eles pegaram aquela avenida e correram daquele jeito, eles assumiram o risco, só que não confiavam que poderia acontecer alguma coisa. Só que entre assumir o risco e a adrenalina, eles optaram para a adrenalina, e agora vem a consequência, que agora vão ter que assumir e responder para o júri popular. Eduardo Henrique de Souza Rezende, à época com 22 anos, conduzia uma caminhonete. E Arthur Yuri Barbosa, de 18, estava em um carro de luxo. O pai de Victor diz que a possível condenação dos envolvidos deveria servir de exemplo para evitar novas mortes no trânsito. Eu posso dizer que acho que é quase que um marco, não vou falar histórico, mas um marco de uma reviravolta de muita coisa que acontecia no crime de trânsito.